...Pokémon de BH, ela ia ser o fã. Abre aí, pô, vê se eu acerto. Eu me cachupei. Ah, vai se ferrar, vai ser banido. Esse cara vai ser banido, esse cara vai ser banido. Vai ser banido, eu pensei que era o filho do cara, velho. Vai tomar no cu, velho. Ah, se ferrar, velho.